Música Olá, estamos iniciando mais um Canção Nova Notícias Este programa que tem o objetivo de levar até si notícias e informações de Portugal e de todo o mundo Dia 19 de agosto se comemorou aqui no Santuário de Fátima A celebração da quarta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos que ocorreu nos Valinhos Essa celebração que aconteceu um pouco diferente das outras Música No Santuário de Fátima, dia 19 de agosto, dia que se celebrou a quarta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos Houve uma celebração diferente das outras Aconteceu terço às 21h30 na capelinha das aparições E logo em seguida, houve uma procissão em direção aos Valinhos 500 metros do lugar de Ajustrel, local onde a Virgem Maria apareceu Porque no dia 13, as crianças tinham sido levadas pelo administrador do conselho Para a Vila Nova de Orem, onde eles foram submetidos a múltiplos interrogatórios E ameaçados com violentos castigos Por fim, foram entregues aos pais Onde no domingo seguinte, dia 19 de agosto, Nossa Senhora apareceu-lhes nos Valinhos E pediu-lhes que continuassem a ir à Cova da Iria no dia 13 E que rezassem o terço todos os dias Rezai, rezai muito e fazeis sacrifícios pelos pecadores Que vão muitas almas para o inferno Por não haver quem se sacrifique e peça por elas Diz Nossa Senhora Foi nesse clima de fé e oração Que as pessoas fizeram essa procissão Buscando colocar em prática O pedido da Virgem de Fátima A oração e sacrifício O atual monumento celebrativo desta aparição Foi construído a expensas dos católicos húngaros E inaugurado a 12 de agosto de 1956 Vamos acompanhar mais uma matéria especial sobre São Paulo Nesse ano que recordamos esse grande apóstolo dos pagãos A Porta São Paulo é considerada entre as mais imponentes de melhor conservação Das portas originais de todo o cerco das muralhas Possui este nome porque era a saída da Basílica São Paulo fora dos muros Essa porta está ligada principalmente à missão de Paulo E uma das características da sua missão Como é narrado em suas cartas Era a proximidade junto às zonas comerciais Pontos estratégicos da difusão do Evangelho Na via chamada Ociência A poucos metros desta porta Está uma escultura Que marca o local exato do encontro de Pedro e Paulo Aqui, segundo a tradição Os apóstolos se abraçaram E depois seguiram cada qual o seu caminho em direção ao martírio Esta porta abre uma dimensão muito maior No sentido de geograficamente representar o lugar do encontro de Pedro e Paulo Ao mesmo tempo exprime e testemunha a presença de Paulo a Roma Que abre para uma missão ainda maior Mais abrangente na direção do mar Ostia representa a abertura universal Para uma missão muito mais vasta Que quer dizer aos confins do mundo E em Rimini, litoral da Itália Aconteceu o Meeting para a Amizade Esse evento que é organizado pelo movimento Comunhão e Libertação O tema deste ano está ligado ao conceito humano Cristão autenticamente religioso e filosófico da pessoa A primeira coletiva de imprensa Foi aberta pela presidente do Meeting Emília Guarnieri Que leu a mensagem do Papa Bento XVI Para este evento de 2008 O Papa expressou em sua mensagem Que o cristão deixa um rastro de si próprio E este rastro de amor Se transforma em testemunho O protagonista de fato é um homem Que ama o próprio destino Que ama as coisas Não para possuí-las Mas por aquilo que elas trazem A feira de exposição Que acontece há 29 anos Tem o formato de uma expo católica São 168 mil metros quadrados cobertos Com áreas para restaurantes Nove salas destinadas aos auditórios A maior com capacidade de 10 mil lugares Salas de debate Exposições de fotos Pinturas e artesanato Toda essa estrutura ao longo desses 29 anos Se deve principalmente ao trabalho De mais de 3 mil voluntários Vindos de diversas partes do mundo Inclusive do Brasil Para você essa troca de experiência O que significa? Olha, cada vez mais entender O carisma de Dom Jussane Que alcança todas as pessoas E é para todo mundo Então a gente no Brasil Sempre acha que a gente vive menos Que tem muitas dificuldades Que é impossível várias coisas E aí eu Vindo para cá Eu vejo que eles têm as mesmas dificuldades As mesmas alegrias Então é uma troca bonita De ver como o outro vive Igual você no teu país Quando segue alguém, né? No caso a gente segue Dom Jussane E a igreja Mas é Sempre uma troca riquíssima Geralmente o meeting acontece Na última semana das férias Do verão europeu Garantindo uma maior participação Dos membros do movimento Comunhão e Libertação E dos turistas Vindos de muitas partes da Europa Que desfrutam das famosas Praias de Rimini Uma dica para você Nessas férias Aqui no Santuário de Fátima Na igreja da Santíssima Trindade Está em exibição Duas exposições temporárias Uma com os desenhos Das crianças e adolescentes De Portugal Com o tema Francisco O amigo de Jesus escondido E a outra exposição Vamos acompanhar Fotografias De várias igrejas Capelas E dioceses Dedicadas A Nossa Senhora de Fátima Nos cinco continentes Desde o dia 9 de julho Por ocasião Da peregrinação Das crianças A Fátima Está patente Ao público Com entradas livres Em um dos espaços Anexos A Igreja da Santíssima Trindade A exposição temática Francisco O amigo de Jesus escondido Nesta mostra As pessoas podem desfrutar De uma seleção de trabalhos Do concurso nacional De desenho e texto Promovido pelo Santuário de Fátima E no qual participaram 984 crianças e adolescentes Aproveitando essa altura das férias As pessoas vêm ao Santuário Para fazer as suas orações Mas também agora podem ter Essa parte de entretenimento Podendo ver o trabalho Dessas crianças De vários lugares De Portugal continental E também as ilhas Que fizeram parte Desse concurso Em ano de celebração Do centenário do nascimento De Francisco Marto Essa exposição reproduz O olhar das crianças Sobre esta figura Incontornável Da história E da mensagem De Fátima Inaugurada por ocasião Do encerramento Das celebrações Dos 90 anos Das aparições De Nossa Senhora Em Fátima A exposição Fátima no Mundo Foi recentemente Transferida Para a nova igreja Do Santuário de Fátima A Igreja da Santíssima Trindade Esta mostra exibe No espaço conhecido Como Convívio de Santo Agostinho No piso inferior Da igreja Um vasto conjunto De fotografias De santuários Igrejas e capelas Dedicados A Nossa Senhora De Fátima Nos cinco continentes Conta também Com o roteiro Dos santuários E igrejas Visto do espaço A partir do Google Earte Onde é possível Identificar Alguns dos templos Expostos Em fotografia As entradas São livres E permitem Ao visitante Conhecer de forma Rápida E resumida Alguns dos inúmeros Lugares Dedicados A Nossa Senhora De Fátima E a perceber-se Desta forma Da grande difusão Da mensagem De Fátima Desde a primeira Catedral No mundo Dedicada A Nossa Senhora De Fátima A ser Catedral Nossa Senhora De Fátima Mãe da Paz Em Nampula Moçambique Um dos grandes Santuários Que esta exposição Permite visitar Fotograficamente Falando É o Santuário De Nossa Senhora De Fátima Em Zakopane Na Diocese De Cracom Na Polônia Chegamos ao fim De Mais um Canção Nova Notícias Mais informações Aceda ao nosso blog Blog.cancionova.com Barra Ação Um forte abraço E até a próxima semana Se Deus quiser E até a próxima semana